Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos tratar dos transistores de efeito de campo, também conhecido pelo seu nome em inglês, MOSFET. Esses são dispositivos que permitem o controle da corrente entre dois terminais pela tensão presente em outros dois terminais. Bom, mas a gente já sabe que o transistor bipolar de junção também faz a mesma coisa. Por que eu preciso de um novo tipo de transistor? O TBJ apresenta uma pequena corrente de polarização, ou seja, ele consome energia para se manter polarizado. Com o MOSFET, nós apresentamos um transistor com consumo energético reduzido. Para entender o porquê disso, vamos primeiro relembrar o funcionamento de um capacitor. Então, eu tenho aqui duas placas metálicas separadas por um dielétrico. E ao colocar uma fonte entre essas duas placas, eu vou carregar uma das placas com cargas positivas e a outra com cargas negativas, criando um campo elétrico entre essas duas placas. Agora eu posso substituir uma das placas metálicas por um semicondutor. O que vai acontecer nesse caso? Quando eu coloco uma fonte, eu vou novamente carregar minha placa metálica com cargas positivas nesse caso, mas eu vou trazer elétrons para próximo da superfície do semicondutor. O campo elétrico aqui vai atrair esses elétrons para essa região. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de um canal de elétrons. E aí, se colocarmos uma fonte somente aqui no semicondutor, eu vou poder ter condução elétrica, porque essa região daqui com elétrons livres vai me permitir uma passagem de corrente. Esse é o princípio do MOSFET. E aqui também vem a explicação do nome. Eu tenho de um lado uma placa metálica, entre elas um isolante que é na fabricação um óxido, e tem também embaixo o meu semicondutor. Então, essa estrutura metal-óxido-semicondutor é o MOS. E é um transistor MOSFET, porque é um transistor de efeito de campo, o Field Effect Transistor. Então, daí que vem o nome MOSFET. Vamos, então, agora olhar com mais detalhes o funcionamento do MOSFET. O MOSFET tipo N, ele é construído numa base de semicondutor com polarização tipo P. Ou seja, esse dispositivo aqui tem muitas lacunas. Mas ele também tem elétrons que, se eu colocar energia suficiente, se liberam e podem se mover. Então, existem uma pequena porcentagem de elétrons livres, apesar do portador majoritário serem as lacunas. Sobre essa estrutura, eu tenho um isolante que é feito com o óxido de silício para facilitar a fabricação e, por cima, um contato metálico. Quando eu coloco uma fonte e carrego o meu capacitor, então, como a gente já tinha visto, eu acabo colocando cargas positivas aqui na placa metálica e esses elétrons livres, que são os portadores minoritários aqui do meu semicondutor P, eles acabam migrando aqui para a superfície. O problema é que o contato ômico com esses elétrons é muito difícil de ser feito aqui. Então, colocar um terminal que permita a passagem desses elétrons aqui no meu semicondutor P não é tão eficiente. Por essa razão, entra aqui uma região com dopagem tipo N para facilitar esse contato ômico. e o meu canal, ele está formado aqui entre essas duas regiões de dopagem N. Os nomes que a gente dá são... Então, aqui eu tenho a porta, o gate, eu tenho o dreno ou drain e aqui a fonte ou source, né? Então, aqui é a minha fonte de elétrons, daqui estão saindo os elétrons que vão entrar no dreno que está recebendo os elétrons. E o gate é quem controla, abre ou fecha a porta do meu transistor. Novamente, eu coloco, então, aqui agora uma outra polarização que vai forçar a passagem dos elétrons. Como o meu dispositivo está num substrato tipo P, ao atrair os elétrons aqui para essa região de superfície, eles primeiro irão se recombinar com as lacunas presentes aqui. Então, primeiramente, eu teria lacunas, aí eu fecho essas lacunas e conforme eu aumento a tensão de Vg, chega um ponto que eu consigo ter mais elétrons do que lacunas e aí eu passo a ter um canal. Por que eu estou falando isso? Porque, então, eu preciso que Vg seja grande o suficiente para que eu tenha mais elétrons nessa região do que lacunas. E eu vou acabar criando aqui uma região de depleção, né? Que é uma região onde eu tenho tantos elétrons quanto lacunas. Essa tensão que eu preciso para ter mais elétrons do que lacunas é o que a gente chama de tensão de limiar, ou Vth. E eu só terei condução no momento que Vg for maior do que Vth. Assumindo aqui que eu aterrei essa parte. E agora, quanto maior o meu Vg, mais elétrons eu terei nessa região e, consequentemente, menor a resistência de passagem de corrente entre o dreno e a fonte. Então, aumentar a tensão Vg implica em reduzir essa resistência e, com isso, eu ter uma maior corrente passando entre dreno e source. Eu acabei de construir, então, um dispositivo onde eu controlo a corrente a partir de uma tensão elétrica, que é o que a gente sempre busca num transistor. Lembrando que, na junção Pn, eu tenho também aqui uma região de depleção. Então, é como se eu tivesse uma barreira da passagem de elétrons para o corpo do meu transistor. A gente sabe do BJT que eu quero controlar, eu quero que a minha corrente seja controlada pela tensão, nesse caso, Vg, mas que ela independa da tensão dreno-fonte. Então, é importante que a corrente que passe aqui ela não dependa desta fonte. Mas, da forma que a gente montou o nosso transistor até agora, o nosso MOSFET, isso não é verdade, porque eu estou falando que eu tenho aqui um resistor e que a resistência varia com Vg, mas, se é um resistor, a corrente varia linearmente com a tensão. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é um resistor cuja a relação tensão-corrente vai inclinar mais ou menos, dependendo da minha tensão Vg. Então, agora a gente tem que levar em conta um segundo aspecto, que é como é a distribuição espacial desses elétrons aqui no meu canal. Notem que, deste lado, eu tenho uma tensão, uma diferença de potencial, o meu campo elétrico é dado pela diferença entre Vg e Vs. enquanto que, deste lado, ele é dado pela diferença entre Vg e Vd. E, por causa dessa fonte, a tensão em Vd é maior do que em Vs. Portanto, já que Vd é maior que Vs, Vg menos Vs é maior do que Vg menos Vd. Então, o campo elétrico é maior deste lado do que deste lado. Ele é maior à minha esquerda do que à direita nesse momento. Então, a distribuição dos elétrons, ela, na verdade, tem a seguinte cara. Ela é inclinada. conforme eu aumento essa tensão nessa fonte, eu aumento essa diferença. E chega um ponto que se Vd maior do que Vg, eu passo a não ter mais elétrons nessa região. O que acontece nesse caso é que o meu canal acaba antes de eu chegar no dreno. Bom, aí vocês vão falar tá, nesse momento eu desliguei o meu transistor. Mas não é bem assim. Porque eu tenho a região de depleção. E a região de depleção, ela vai empurrar os elétrons que chegam aqui próximos para dentro do dreno. E como a região de depleção tem um campo elétrico fixo, agora sim, então, eu tenho uma corrente que independe da tensão Vds. Então, esse comportamento aqui de ID por Vds pode ser expandido. Expandido de que forma? Quando a minha corrente passar de um certo valor, ela não cresce mais e ela fica agora limitada pelo campo elétrico da minha região de depleção aqui entre corpo e o dreno. Aonde que é esse ponto aqui? Vamos lembrar que eu só tenho os, eu só tenho canal quando Vg é maior que Vth. Mas nesse, nessa junção entre corpo e dreno, o que eu tenho na verdade é a tensão Vg menos a tensão Vd. E quando essa diferença de potencial for maior que Vth, eu tenho a formação do canal. Ou, eu posso reescrever isso quando Vg menos Vth for maior do que Vd. significa que no momento que Vd for maior do que Vg menos Vth, eu desligo o, essa conexão. Esse, essa, essa curva em amarelo acontece justamente assim, quando o amarelinho chega em zero aqui, é quando o Vd é igual Vg menos Vth. Então, esse ponto aqui onde eu deixo de ter uma variação com a tensão Vds e passa a ser regido apenas pela região de depressão, acontece quando Vd é igual ao Vg menos Vth. E se eu variar o Vg, eu vou ter, então, patamares dessa curva. Dessa curva. E como eu estou variando Vg, notem que esse ponto aqui muda também. Então, eu tenho aqui uma região Imiar dada em função de Vg. A gente chama essa região de região de triodo, isso tem razões históricas por causa das válvulas, e aqui de região de saturação. E existe uma região aqui quando o meu Vg menor do que Vth, onde eu estou no corte. Então, vamos colocar em outra cor. isso é o que a gente chama de corte, que é quando Vg menor do que Vth. Vth é da ordem de 1,5 volt para dispositivos de silício. Beleza? Bom, e qual que é a equação característica que descreve, então, o comportamento do MOSFET? O MOSFET tem essas duas curvas que descrevem seu funcionamento. na região de triodo ela tem uma característica parabólica em função de Vds, até que eu chego no ponto que Vds é igual a Vgs menos Vth, aí eu deixo de depender de Vds e aí eu entro em saturação, e aí na saturação eu dependo agora apenas de Vgs. e dos parâmetros construtivos do meu dispositivo que são o Mi que é a mobilidade dos portadores o COX que é a capacitância do meu do meu MOS e largura e comprimento do canal de condução de elétrons. o MOSFET quando eu quero usar ele como amplificador eu vou trabalhar na região de saturação já que aqui a minha corrente D vai depender somente de Vgs e eu tenho então uma fonte de corrente vinculada a uma tensão externa. Um último aspecto importante para a gente tratar é a questão do diodo do corpo. até agora a gente está trabalhando com quatro terminais no nosso dispositivo então eu estou sempre ligando o gate ao próprio corpo e o dreno a fonte eu tenho então um componente com quatro terminais que é a porta o dreno a fonte e o corpo que a gente tem ignorado até agora por quê? porque em geral os encapsulamentos só tem três terminais que são fonte porta e dreno e o que está acontecendo então? já que o corpo e a fonte eles devem ficar em potencial mais baixo para o funcionamento desse tipo de transistor que a gente está olhando os dois são geralmente conectados entre si isso agora tem uma consequência lembrando que na junção NP do dreno com o corpo eu tenho um comportamento como se fosse um diodo ao conectar a fonte com o corpo eu tenho como se eu estivesse colocando um diodo entre fonte e dreno é por essa razão que muitas vezes vocês vão encontrar esse símbolo para o MOSFET que representa dreno ponte o corpo e a porta onde fonte e corpo estão conectados e muitas vezes aparece também um diodo entre a fonte e o dreno que é esse efeito aqui e isso é conhecido por diodo de corpo ou body body diode do inglês o símbolo simplificado disso daqui ignorando o efeito de corpo é esse aqui e ele é ignorado porque se o VS for menor do que VD esse diodo de corpo ele está reversamente polarizado e ele não conduz corrente logo ele não afeta o funcionamento o problema ocorre só se VS for maior do que VD porque aí nesse caso a corrente vai fluir pelo diodo e não pelo canal sob o óxido ou seja isso mostra que o MOSFET ele não é simétrico como ele aparentava ser até então e essa é uma das razões para eu precisar da configuração dual que é o PMOS onde eu substituo o corpo por um semicondutor tipo N e dreno e source com uma topagem tipo P com isso nós vimos o modelo físico do MOSFET ou seja como ele funciona e agora a gente segue nos próximos vídeos vendo o modelo de polarização e o modelo de pequenos sinais dele vamos lá vamos lá Vamos lá.